O problema 14, para encerrar, é bem interessante. A gente considera uma lâmpada fluorescente que emite luz e sua potência é 20 watts. A luz emitida é da cor laranja, cujo compécie de onda é 600 nanômetros, ou nanômetros. Às vezes a gente usa nanômetros. Quantos fótons são emitidos por segundo? Bom, aqui agora eu vou desenvolver uma outra maneira de resolver esse problema, a título de experiência. Veja, em primeiro lugar, a energia de um fóton é igual a gani. Se eu tenho N fótons, a energia de N fótons, veja que N, nós vamos determinar daqui a pouco. Mas se eu tenho N fótons, a energia de N fótons é N vezes H vezes Ni. No entanto, veja que o que foi dado é o comprimento de onda. Mas existe uma relação entre a velocidade da luz e o comprimento de onda. E essa relação é C é igual a lâmida vezes Ni. Portanto, a energia de N fótons é igual a N vezes H vezes Ni. Mas Ni é C dividido por lâmida. Então, a energia de N fótons, se eu conheço o comprimento de onda dos fótons, ela é dada por N, N é o número de fótons, vezes H, a constante de Planck, vezes C, dividido pelo comprimento de onda. Essa é a energia de N fótons. Muito bem, agora eu quero lembrar, de acordo com o dado, eu tenho uma lâmpada cuja potência é 20 watts, mas quero lembrar que 1 watt é uma unidade de potência que é 1 joule por segundo. Portanto, veja, essa lâmpada em 1 segundo, ela vai fornecer uma potência ou uma energia de 20 joules. Essa é a energia da lâmpada. Agora, repetindo aquelas expressões, veja que a potência é igual a 20 joules por segundo, e agora nós temos o seguinte, N vezes H vezes C, dividido por lâmida, que é a energia de N fótons, energia de N fótons, é igual a 20 joules. Então, qual o problema? O problema é de determinar N. N. Ora, mas a coisa é relativamente simples. Veja, N é igual a 20, vamos agora adotar só as unidades do sistema internacional de medidas, de forma que H é igual a 6,63 vezes 10 a menos 34 joules por segundo, C é igual a 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, e o problema, então, é saber N. N é igual a 20 vezes lâmpada, dividido por H sobre C. Está aqui. C é igual a 3 vezes 10 a 8, eu coloco ali, mas não preciso agora me preocupar com unidades, lâmpada é igual a 600 nanômetros, às vezes a gente usa nanômetros também, mas eu vou usar nanômetros, ou nanômetros. Então, um nanômetro é 10 a menos 9 metros, metros, corrigir aqui, metros, não é? Muito bem. Então, aqui eu vou colocar 20 vezes lâmpada, eu vou colocar 6 vezes 10 a menos 7, 10 a menos 7, e agora aqui vou colocar 6,6 vezes 10 a menos 34, vezes 3 vezes 10 a 8. 3 vezes 10 a 8. Muito bem. Então, aqui eu tenho 10 a menos 7, aqui eu tenho 10 a menos 34, 4, fica aqui embaixo 6,6 vezes 10 a menos 26, e agora eu tenho 20 vezes 6 dá 120, vezes 10 a menos 7, e isso dividido por 10, feita a continha, você vai obter esse número absurdamente alto de fótons, muitos fótons, 6 vezes 10 a 19 fótons.